Olhos atentos aos detalhes para que o novo projeto tenha todas as características e funções necessárias para levar o nome de Dourados em uma competição importante. Os últimos ajustes estão prontos. O próximo passo será a montagem. A equipe Aracuan Aerodesign estará representando a Universidade Federal da Grande Dourados em São José dos Campos, Estado de São Paulo, em novembro, quando acontece a quinta competição SAI Brasil de Aerodesign. Eles criaram um aeromodelo que foi selecionado para participar desta competição em nível nacional. A equipe é formada por 21 estudantes dos diferentes cursos da Faculdade de Engenharia da UFGD. O Aerodesign é uma competição feita pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos, uma sociedade americana que faz esse tipo de competição no mundo todo e inclusive aqui no Brasil. Essa competição acontece entre equipes de várias universidades, é aberta a todas as universidades do país. O coordenador do projeto de extensão, professor Ramon, destaca que esse mercado de trabalho oferece muitas oportunidades na indústria de produção de aeronaves e profissionais formados em outras áreas da engenharia podem se especializar em aeronáutica. Esse pessoal que está trabalhando agora com essa parte de aeronáutica pode se candidatar a empregos na indústria aeronáutica. Nessa semana, por exemplo, já foi anunciado um programa de especialização em engenharia pela Embraer, que recebe alunos de todas as engenharias, todos os tipos de engenharias, para um programa de especialização, na verdade um mestrado profissional com bolsa. Esses alunos têm a oportunidade de desenvolver um projeto, desenvolver, conceber, implementar, operacionalizar e gerir. Anualmente, a equipe vem participando do torneio de acesso para competição. No ano passado, apresentaram esse aeromodelo que está passando por atualizações. Agora, em 2023, o grupo conquistou a classificação para competição na categoria regular e, de acordo com a líder da equipe, com um projeto inovador. Nesse ano, a gente está propondo um modelo totalmente diferente. Está pensando em fazer, na realidade, um modelo só de uma asa, trazendo um projeto melhor aerodinamicamente. A gente teve essa ideia com base em algumas outras equipes que já competem há alguns anos, como a Unesp. Além do orgulho em representar a UFGD em uma competição nacional, há grande expectativa para o evento, pois será o momento para fazer contato com professores e estudantes de outras universidades. Legenda Adriana Zanotto